Música Música Agora eu me curei, agora eu me curei, tomei outra vez que curei, agora eu me curei, passeio é nossa! Música 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 Eu não vou mais, não vou mais E você vai se arrepender E bater a porta na minha cara Acabei de saber Eu não vou mais afastar de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais E você vai se arrepender E bater a porta na minha cara Acabei de saber Agora eu fui 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 Não, não, não.